Boa noite, pessoal! E já vou me desculpando aqui, porque a live era às 8 e eu esqueci completamente que a gente tá em horário de verão, né? Esqueci, só isso, esqueci. Então, boa noite a vocês aí, me desculpem que eu entrei muito atrasada em relação ao horário de verão, porque eu não estou acostumada, esqueci do horário, eu sempre faço tudo respeitando o horário de Brasília, tá, pessoal? Então, hoje foi uma exceção, então deixa eu dar boa noite aqui a vocês, vamos conversar, coloca aí de onde vocês são, por favor. Oi, Aninha! Então, temos a Mari, temos a mamãe, 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 mãe, consultora, temos a Polly. Pois é, o pessoal tava falando, eu tava esperando a live e aí eu vi o recado aqui no Instagram de uma de vocês. Porque eu tava me arrumando com uma calma, tudo bem, gente? Então, deixa só o pessoal entrar aqui e vou pedir pra vocês falarem de onde vocês são aí. E pra eu ver o Brasil todo representado. Também se vocês puderem dizer o que vocês fazem, seria muito interessante pra mim. E eu já tô aqui, ó, com o meu computador aqui, ó, pra falar pra vocês o que eu prometi hoje, as ideias de nichos. Ok? Mas antes, deixa eu dar uma olhadinha enquanto vocês vão entrando e vou pedindo aqui, por gentileza, por gentileza, que vocês compartilhem essa live. De repente, tem algum amigo de vocês, amiga que tá acompanhando, que tem interesse ou que vocês acham que teria interesse em saber um pouco mais sobre criação, desenvolvimento de cursos online. E eu vou ficar bem feliz se vocês puderem compartilhar. Legal? Chuvas de coração também, agradeça. Então, me dá um minutinho que eu vou acessar a página que vocês assistiram a aula 3, né? Hoje foi dia de liberação da aula 3 e eu sei que muita gente já tinha visto, mas muitos não tinham visto. E a gente vai exatamente pra ela agora, nesse exato momento. E vamos ver se tem alguma pergunta nova de vocês e a gente já vai falar aqui das mais de 30 ideias. Na verdade, é bem mais que 30, tá, gente? Agora que eu vi aqui, que no meu Word aqui, que eu fiz um monte de coisas, tinha bem mais que 30, mas talvez não dê pra gente falar das 30. Legal. Então tá. Quem já viu a aula 3, coloca eu, por favor. Quem assistiu até a aula 3, né? 1, 2 e 3. Coloca eu. Estão me ouvindo? Acho que sim, né? Ah, legal. A Deusa falou que tá amando. A Kelly falou que já viu, a Nina acessou, a Nina Rosa acessórios também falou que já viu. As 3 aulas, a Ana Cristina também falou que já viu, nutricionistas na web. Bolíssimo Doce está falando dos posts. Obrigada. Gente, é assim, eu faço com muito carinho, de verdade. Eu penso em cada frase, assim, que eu quero compartilhar com vocês. Eu, eu, adorei as aulas, legal, legal. A Poli também. Certo. Então, até a número 2. Então tá faltando a 3, né? Então vou lembrar vocês que esse workshop fica no ar até sexta-feira. Tá? Então a gente tem nossa última aula na quarta. Na quarta-feira eu até gostaria de fazer uma live pra tirar as dúvidas finais, finais de vocês que estão quase decidindo aí entrar no curso. Muita gente já decidiu, mas na quarta-feira é o gran finale, né? Que vocês vão ter a chance de decidir se entram nessa última turma de 2018, se vêm pro lado de cá, pro portal de alunos, se vão ter a minha ajuda. E eu ia fazer uma live na quarta-feira, mas eu fui chamada hoje pra uma palestra e aí eu vou ter que dar essa palestra às pressas na quarta-feira à noite e não vou conseguir fazer live. Então eu vou tentar entrar durante o dia, na hora do almoço, pra tirar as dúvidas, porque a palestra é 7 horas, tá? Da noite. E na sexta-feira, minhas filhas vão dançar também no teatro, então eu não consigo fazer a live final pra gente tirar as últimas dúvidas, porque a meia-noite de sexta-feira a gente encerra, fecha o carrinho de vendas. Então fiquem ligados aí nessas datas, tá bom? Porque combinado não sai caro e eu sempre falo que esse curso é um curso introdutório apenas, mas que já tem muita informação, muito valor pra vocês, tem muito mais pra ser explorado, né? Pra ser aprofundado, mas esse curso introdutório é uma forma que eu tenho de mostrar um pouco do meu trabalho, promover o curso, é uma forma que a gente usa pra lançar cursos online, né, entregar bastante coisa de valor gratuitamente e logicamente que vocês extraem muito valor disso também. Mas esse curso não fica liberado gratuitamente, ele passa a ser um bônus pros alunos que também já estão comprando e não estão podendo acompanhar esse curso introdutório, que é útil da mesma forma pros alunos que estão começando. Então ele passa a ser um bônus e ele passa a ficar disponível lá no portal de vendas pros alunos assistirem com mais calma também, ok? Então a gente já falou dessa parte estratégica inicial, que são os três elementos pra você criar um curso online que tenha potencial de vendas realmente, que seja atrativo e lucrativo. Na segunda aula a gente falou de quais são as ferramentas, eu dividi as ferramentas em algumas categorias. Na terceira aula a gente falou qual que é o melhor modelo pra quem ainda tem uma ideia, mas essa ideia não tá validada pelo seu mercado, você não tem certeza que tem uma demanda pagadora ainda. Então eu falei qual que é a maneira que a grande maioria, 90% das pessoas começam nos cursos online, né? Como é que a gente aproveita pra pré-financiar o nosso produto antes de produzir e também pra validar a nossa ideia, então se vocês começarem a assistir entrevistas de pessoas que fizeram cursos online, muitas e muitas e muitas pessoas fizeram daquela maneira que eu conto pra vocês lá na aula 3, que tá no ar na verdade hoje, né? E na quarta-feira a gente encerra falando, depois que a gente passa por essa etapa de criar a primeira turma, fazer a primeira vez, entregar, validar, como é que a gente automatiza isso tudo e fica depois num processo mais de manutenção, mas com o curso em sistema de venda perpétua que a gente chama, né? No automático, com funil, onde a gente alimenta as pessoas com uma sequência de e-mails, faz uma oferta e isso vem de todos os dias, né? Que é o sonho de todo mundo e é a promessa desse curso. É você passar por todas as etapas no Empreenda-se Digital e conquistar o seu produto digital de renda passiva, né? Que é o que todos nós que trabalhamos, principalmente com serviço, queremos pra liberar o nosso tempo, pra gente não ficar tendo que ficar com aquela agenda lotada 12 horas por dia e a gente vai poder também subir, elevar a nossa autoridade, elevar o nosso preço, o preço da nossa hora, poder escolher melhor os nossos clientes ideais, trabalhar só com os nossos clientes ideais no sistema um a um, porque a gente vai ter uma outra fonte de renda, que é a fonte dos cursos online, tá? E hoje eu prometi trazer pra vocês algumas ideias de segmentos e nichos onde vocês vão tentar aí se encaixar dentro das competências e habilidades de vocês, dentro das vivências de vocês, talvez das histórias de vida, histórias de superação, hobbies, paixões, qualquer uma dessas coisas é potencialmente um curso online e eu acredito que todos nós somos educadores em potencial pela internet, muito mais uma questão de trabalhar um pouquinho e desenvolver essa habilidade, né? Porque ela é muito nova pra todo mundo. E aí vocês vão ouvir esses segmentos e nichos e vão também começar a ter alguns insights aí pra vocês e logicamente que isso não exime vocês de ter que fazer uma pesquisa de mercado com encontrar a dor e a demanda pagadora dentro desses nichos. Eu tô falando aqui de possíveis nichos e eles precisam ser pesquisados aí mais profundamente usando a internet, usando pesquisas formais, práticas, conversas com o público-alvo, tudo isso que a gente já falou bastante as formas de pesquisar. Depois eu vou fazer um vídeo até sobre como fazer uma pesquisa de mercado de forma muito prática, né? Porque realmente hoje em dia é muito fácil, até pelo WhatsApp você faz isso com as pessoas. Então vamos lá, vamos lá. Eita! Gente, caiu aqui o celular do tripé. Fiquem calmos que eu tô calma, eu levei um susto, mas tá tudo bem. É o famoso holder aqui do celular, ele deu uma estouradinha. Então vamos lá, deixa eu acenar pra Rosana que eu tô vendo aqui que já é aluna. Deixa eu ver se tem umas perguntinhas de vocês aqui também. Ah, a Rosana já entrou e já disse que tá adorando, ó. Testemunho de quem entrou esses dias aí e que já está adorando o curso. Show de bola e vai melhorar, Rosana, porque tem coisa nova aí pra eu compartilhar com vocês. Tem novas estratégias a partir desses lançamentos novos que eu tô fazendo. Então eu sempre gosto de prestigiar os alunos desde a turma 1, tá? Tem coisas novas que eu vou tá levando pra vocês também. Beleza? Então já tem gente fazendo pergunta aqui, mas eu vou deixar as perguntas pro final, pode ser? Pra eu começar a falar? Então vamos lá. Esse material que eu preparei é bom porque ele já vai virar uma recompensa digital. Vou transformar ele num PDF e vai ser um material atrativo pra eu atrair as pessoas também pro meu funil de vendas e colocar mais pessoas chegando nesse funil onde eu vendo o empreendasse digital, onde eu vou vender, né? Porque ele funciona por turmas. Então é uma forma de eu atrair novos leads interessados também. Então olha que legal. Vocês demonstraram pra mim uma dificuldade que eu vi que muita gente tava com dificuldade assim Ah, eu queria muito, eu queria muito, eu queria muito, mas eu não sei o que criar. E disso dá dificuldade de vocês, por isso que eu falo que a resposta sempre está com a persona. Vocês são minhas personas nesse caso, desse curso. Então com a dificuldade de vocês eu imediatamente pensei Olha, eu vou criar um PDF dividindo por segmentos e com muitas ideias pra ajudar o meu pessoal a terem insights do que eles poderiam criar já que essa é uma objeção de vocês, né? Então eu ajudo vocês e ao mesmo tempo quebro uma objeção de vocês e trago mais gente pra participar do curso também, tá? Então esse material depois vai ser um PDF. E aí eu comecei pelo segmento de vamos botar empreendedorismo barra negócios, tá? Depois eu vou falar de saúde, de todas as outras. Então vamos imaginar aqui empreendedorismo barra negócios. Olha quantas subdivisões eu consigo fazer pra fazer um curso online. Então, por exemplo, abrir um negócio seria um nicho dentro desse segmento. Por exemplo, como é que eu ensino pessoas que estão totalmente zeradas começando e querem abrir um negócio? O que ela tem que fazer, né? Em todos os sentidos. Tem que fazer um plano de negócio? Tem que começar com uma pesquisa de mercado? Tem que fazer um modelo canvas de negócio? Ou eu vou focar mais na parte também de... Ou posso trazer como bônus isso a parte de contador, abertura de empresa e tal. Então tá vendo como é muito amplo falar, eu quero fazer um curso de empreendedorismo. Não existe isso, é muito amplo. Então abrir negócio é uma coisa. Gestão administrativa de pequenas empresas é uma outra coisa, um outro nicho possível. A parte de contabilidade e finanças também é um outro nicho possível. A parte de atendimento a clientes. A parte de técnicas pra vender mais pros mesmos clientes. Então tô aqui falando só coisas que foram me surgindo pensando em diversas dores e dificuldades que um pequeno empreendedor ou uma pessoa que é um empreendedor aspirante tem hoje, né? Então cada dificuldade dessa, ou conjunto de pequenas dificuldades, dá um curso. A gente não pode querer com um curso resolver todas as dores do mundo porque aí cai naquela categoria do genérico, né? Do abrangente, que faz com que a pessoa fique indecisa se esse curso é pra ela ou não, quando é muito abrangente. Começar uma startup é uma outra ideia. Montar um business plan, fazer um curso só sobre business plan é uma outra ideia. Conseguir investidores. Tem empresas que estão nessa etapa. Então como é que eu ensino pessoas a conseguir investidores? Nem todo mundo vai estar nesse estágio. Por isso que a gente tem que conhecer muito bem quem a gente quer atender, né? Quem é o nosso cliente ideal. Growth Hacking, que é uma técnica que hoje tá sendo muito utilizada pra crescimento acelerado de negócios. Criatividade aplicada aos negócios. Então quem é da área criativa aí, o Murilo Gan, por exemplo, tem um curso de criatividade muito bom. Marketing multinível é outra coisa que já tem curso e tem mercado grande aí dentro dessa área de empreendedorismo e negócios. Abrir o primeiro e-commerce é um outro tipo de curso dentro desse segmento. Trabalhar de casa, né? Então outra coisa que também é um desejo crescente das pessoas. Toda a área de empreendedorismo feminino, que é muito crescente. Eu, por exemplo, tô indo pra São Paulo, vou fazer uma palestra sobre Instagram dentro de um evento conhecido de empreendedorismo feminino, que é o Mulher Brilhante. E você vê que tem público, porque cada evento desse, cada edição desse evento são 1.500 mulheres, né? Então mulheres empreendedoras é um público borbulhante na internet. É empreender depois dos 40, por exemplo. Então teria mais umas 200 pra falar aqui. Então tô só falando pra vocês terem insights, tá? Networking, que é uma coisa também que é importante dentro do universo de negócios. Eu tenho uma aluna que vai fazer sobre networking. Aí vamos lá, vamos mudar. Agora vamos falar de um segmento de marketing digital e mídias sociais. Dentro de marketing digital e mídias sociais, seria... Hoje em dia é muito genérico. Ah, fazer um curso de mídias sociais. É muita coisa, né? Então só aí você já tem as quebras por mídia social. Então fazer um curso de Instagram, de LinkedIn, Face Ads, que é um outro curso totalmente direcionado pra quem quer fazer anúncios. Fazer um curso sobre YouTube, fazer um curso sobre Pinterest, fazer um curso sobre estratégias de vendas pelo WhatsApp, fazer um curso sobre Google AdWords. Vários desses já tem no mercado, né? Então você vê que é tudo bem segmentadinho. E isso sem falar que dá pra subdividir ainda mais. Então o Instagram é Instagram geral ou Instagram com uma promessa de transformação específica, que é o caso do meu curso. Então o meu curso é dentro de marketing digital, dentro de mídia social, dentro de Instagram, ainda tem um degrau abaixo. Então é bem nichadinho, tá? É SEO, que é Search Engine Optimization, marketing de conteúdo, inbound marketing, marketing de blogs, criação de sites, design pra mídias sociais, que hoje em dia é uma coisa que as pessoas têm dificuldade. Eu até já tô conversando com uma pessoa pra fazer isso, ajudar as pessoas a terem um design bacana, porque hoje em dia tá tão mais difícil você se destacar, se diferenciar no Instagram, que não é botando qualquer design, porcaria, qualquer coisa que você vai se posicionar, né? Então pra você ser um profissional mais conceituado, o seu design, a sua harmonia, ela conta. E muita gente não tem condição de pagar uma pessoa pra fazer, né? Um profissional bem qualificado. Então dá pra ensinar isso pra empreendedores também. Produção de vídeo pra mídia social, fazer um curso focadinho nisso. aplicativos, dá pra fazer um curso só sobre aplicativos, e-mail marketing, persuasão, vendas, personal branding, que é um curso que eu tenho lá no Alquimia da Autoridade, é basicamente um curso de marketing pessoal pra você se tornar referência, né? Não só isso, mas eu até pretendo dar um foco ainda maior na copy dele, né? Porque na prática ele é isso, tá? Aí vamos pra outro segmento, carreira. Esse segmento, gente, não tem lugar nenhum na internet. É a maneira que eu divido e que eu entendo que fica organizado na cabeça de todo mundo, tá? Então eu separei carreira de empreendedorismo e negócios, tá? Então carreira, por exemplo, possíveis cursos. Ajudar a pessoa a conseguir um emprego. É completamente diferente de ajudar a pessoa a se desenvolver como um líder de equipe dentro da empresa que ele tá. Então só aí já coisas bem diferentes. Não dá pra fazer um curso sobre carreira, desenvolvimento de carreira, muito amplo. A outra coisa, mudar de carreira. Então são pessoas com dores diferentes. Ah, eu queria mudar minha carreira, eu detesto minha carreira. Sou advogado, detesto ser advogado, né? A outra coisa que eu já aproveitei esse nicho lá no início, que é a transição de empregado e empreendedor. É uma outra possibilidade. Descobrir o que quer como carreira. Olha quanto a gente tá vivendo esse dilema hoje. Hoje mesmo eu recebi aqui um direct enorme, ainda nem respondi a pessoa, me pedindo indicações de quais seriam os passos que ela pode dar pra ela descobrir a real missão dela. Que ela quer trabalhar com propósito, né? Passar em concurso público é uma outra coisa que eu vejo que é dentro de carreira, né? Uma escolha de carreira. Oratória, falar em público, Enem. Tudo isso tá dentro do segmento de carreira na minha visão. De novo, isso aqui não é uma coisa universal que tem um catálogo em algum lugar. Ah, como é que se divide? Não, é a criação mesmo do meu material aqui, tá? No segmento de desenvolvimento pessoal, que é boa parte das pessoas aqui que me seguem, a gente também pode, a gente tem que subir, subir, subir e subdividir. Porque chegar e dizer, ah, eu quero fazer um curso de desenvolvimento pessoal, na minha opinião, não vai ter nenhuma facilidade de vender, a menos que você seja já uma pessoa, assim, com muita audiência, muita celebridade e tal. Então, hoje a gente tem algumas dores do tipo, encontrar o propósito, uma dor. Finanças pessoais, que eu entendo que tá dentro de desenvolvimento pessoal, quantos coaches você tem aí de finanças, né? Quando eu falo desenvolvimento pessoal aqui, se enquadram muitos coaches, assim como na área de carreira, se enquadram muitos coaches, assim como na área de empreendedorismo e negócios, também tem muitos coaches trabalhando nessa área. Aí, continuando, o Life Design Coaching, que é um outro segmento aí que ainda não é muito conhecido, mas que já tem até formações em andamento, a Paula Abreu, o Bruno Giuliani fazem um evento anual sobre Life Design Coaching, que é o quê? Mudança de estilo de vida, né? Você ajudar a pessoa a desenhar o modelo de vida que ela quer e traçar todas as ações e as metas dela para conquistar esse modelo de vida? A espiritualidade, prosperidade, produtividade, ansiedade, meditação, coaching parental, que é um outro segmento que tá crescendo, astrologia, eu encaixei aqui como desenvolvimento pessoal, porque é um processo de autoconhecimento também, relacionamentos, eu tenho uns três ou quatro alunos que estão entrando, que estão fazendo cursos diferentes nessa área de relacionamentos, autoestima, que é uma coisa também que muita gente trabalha, sexualidade, então falei um pouquinho de desenvolvimento pessoal. Agora vamos lá, segmento línguas, você pode também, além de quebrar pelo óbvio que são os tipos de línguas, né? Japonês, inglês, espanhol e tal, você também pode quebrar o inglês que você ensina para objetivos específicos, então você pode ter aquele famoso aprender inglês em X meses, que é uma coisa assim mais expressa, né? Assim, para adultos ou inglês para algum tipo, tirar alguma prova, fazer alguma prova, algum tipo de certificado, como a gente também tem já alguns cursos segmentados, inglês só para trabalho, né? Então aquele Business English, inglês para viagens, eu já conheci uma pessoa também que estava fazendo um curso só para viagem. Aprender japonês, que é um cara que hoje começou, no início ele não vendia nada, ele tentou fazer o lançamento dele umas três vezes, vendeu pouco e persistiu, hoje ele tem uma empresa de sete dígitos ensinando japonês, vende demais, vende todo dia o curso dele. Aprender espanhol, tem uma aluna que também eu mostrei para vocês, que ensina espanhol e começou com um curso pequenininho, que é um espanhol para um determinado, prova que acontece na Argentina para adolescentes brasileiros. E agora ela está, opa, deu uma ligação aqui, e agora está ampliando para um curso um pouco mais abrangente. Aí vamos lá, segmento de saúde e bem-estar. Dentro de saúde e bem-estar, tem gente que fala nicho de saúde, gente, saúde está longe de ser um nicho. Saúde é uma coisa, é um mercadão, assim, né? É um dos melhores mercados, inclusive, porque é uma questão de comportamento das pessoas, que vem mudando muito. As pessoas buscam saúde e qualidade de vida. Então tem espaço para inúmeros, inúmeros, infinitos nichos e subnichos. Você pode fazer tipos de dieta, então a gente já vê alguns cursos online aí hoje, focados em low carb, cetogênica, dieta isso, dieta aquilo, então cada hora tem uma dieta da moda. Você pode focar em tipos de cardápio, né, para determinados tipos de vida. Então eu estava até comentando com o meu marido, né, que tem, se eu fosse uma nutricionista, eu jamais ia fazer, ah, um curso só de alimentação saudável, né? Tem milhares. Eu ia fazer assim, ah, para ajudar as pessoas que iam trabalhar o dia inteiro, 12 horas por dia, a terem um jantar saudável em casa. Então uma coisa mais focada, assim, sabe? No jantar, em quem tem uma rotina atribulada, ou pessoas que são solteiras. Então dá para a gente fazer muita subdivisão. Que é o próximo item, né, que seria uma alimentação saudável para um determinado tipo de público. Então para crianças, para empreendedoras, para falsas magras. Então, por exemplo, ah, se eu visse um curso, ah, não sei o que para as falsas magras, eu ia me identificar, porque eu, muitas vezes, me acho um pouco falsa magra. O que eu quero dizer com isso? Ah, tem aquele negocinho aqui, aquela gordurinha aqui que incomoda, que se eu pudesse, eu regulava a alimentação para ficar mais saradinha, sabe? Então você tem que fazer coisas que geram identificação imediata nas pessoas. Fitness, dentro desse segmento a gente tem exercícios em casa. Emagrecer, com técnicas diferentes. Então tem emagrecer de vez, tem o queima de 48 horas, tem a mamãe sarada. Tem vários cursos nessa área de emagrecimento, dieta de 21 dias e não sei o que, bababá. Então tem que criar um método sempre. Eu passei, ah tá, o Instagram está me avisando aqui um negócio, um alarme que eu botei. Musculação feminina, eu tenho uma aluna também, a Carlinha, que também ficou especialista em musculação feminina. A yoga, que está dentro desse nicho de saúde. A medicina alternativa, que também é saúde, não sei exatamente o que, mas tem muita gente lidando com isso. E uma nutrição de uma certa linha para um certo tipo de público, né? Não adianta fazer um negócio de nutrição, tem que escolher. Ah, por exemplo, para veganos. Eu me lembro que eu tive uma aluna que queria se especializar em veganos. E ela, e é um mercado enorme se vocês forem olhar os números na internet, tá? Aí vamos lá, outro. Segmento hobbies barra profissionalizante. Eu botei hobbies barra profissionalizante, porque eu entendo que as pessoas podem fazer tanto por gostar, quanto para melhorar ou se capacitar para ter uma profissão, né? Então, violão, guitarra, canto. Tem uma aluna minha que fez sobre canto. Ela é dona de uma escola de música. E eu conheço pessoas que já tem cursos no Hotmart vendendo, né? Eduz de guitarra, de violão, de baixo, de várias coisas, tá? Então, curso de música que a gente acha que não dá para ensinar online, já tem vários aí rolando. Curso de scrapbook, curso de unha, de não sei o que lá. Curso de maquiagem, se vocês acompanham a Marília Makeup oficial, né? Ela também conta a história dela, que ela começou a ajudar primeiro o público final, depois outras maquiadoras. Hoje ela está faturando altíssima e quase todo dia eu vejo ela entrando online aqui no Instagram. Ela se maquia no Instagram, faz demonstração. É uma pessoa muito carismática, muito querida. Alongamento de cílios, procedimentos estéticos de forma geral. Eu coloquei aqui como profissionalizante. Ou porque é hobby ou profissionalizante. Porque, por exemplo, tem muita gente querendo aprender a se maquiar e não para ser profissional. E tem gente querendo aprender para ganhar um dinheirinho, né? Então, decoração também acho que entra aqui. Organização da casa, drinks, receber em casa, educação infantil, fotografia, jardinagem, moda. E aí, obviamente que dá para quebrar isso em outros segmentos, mas eu juntei meio como hobby barra profissionalizante. Aí vem aquele segmento que vende muito, né? Que é ajudar as pessoas a terem uma renda extra. Ganhar dinheiro na internet vendendo alguma coisa. Então, hoje a gente tem o artesanato. Cursos na área de artesanato crescendo muito. Muita coisa na área de confeitaria eu tenho visto. Cada vez mais específicas. Tem até uma aluna que entrou hoje que é dessa área, já, de doces e confeitaria. É costura, consertos, curso de dropshipping, que é uma tendência, né? Um novo tipo de negócio. O curso para aprender a vender nos marketplaces, tipo o Mercado Livre. Tem muita gente ganhando dinheiro aí, gente, com aquelas... Com aqueles anúncios, vendendo tênis, vendendo roupa de marca no Mercado Livre. Tem gente que tira uma grana legal por mês. Só que tem toda uma estratégia, uma técnica para você também, um atalho, né? Para você aprender sobre isso. Então, tem gente já começando a ensinar sobre isso. Festas infantis e tal. Aí vem outros que também dá para fazer, né? Então, por exemplo, segmento de gravidez. Pessoas que são tentantes, que estão tentando engravidar. Tem muita gente que tem dificuldade de engravidar. Pessoas que estão na sua primeira gravidez. Já é um outro nicho. Tem muitas preocupações que uma mulher em segunda gravidez já não tem. Fazer enxoval. Tem muita coisa em comum e que também dá para quebrar. Coisas relacionadas à maternidade ou paternidade. Também a gente já vê muita gente criando produtos digitais de uma coisa ou do outro. Ah, pais divorciados, né? Então, tem... Eu já me lembro de pessoas que fazem isso. Tem comunidade com pais divorciados. Maternidade também tem um milhão de subdivisões. Mulheres que, por exemplo, são mães de gêmeos. Tem uma pessoa aí que está assistindo o workshop que está direto com esse projeto aí de mãe de gêmeos, de trigêmeos. No segmento casamento também. Casamento é um mercado gigante no Brasil, tá? Então, dá para fazer algumas coisas, sim. Porque quem vai casar, além de gastar, né? Às vezes até se endivida, vira meio obcecado. As noivinhas ficam, às vezes, um ano, dois anos de preparação. Então, quem não tem grana para casar, mas que quer fazer um casamento dos sonhos. Então, olha só o quanto uma pessoa que tem experiência com isso pode ajudar através de um produto digital e não apenas com o seu serviço de cerimonialista. Eu tenho uma aluna que é cerimonialista que está lá no Empreendesse Digital também. Segmento de imóveis. Dá para ensinar muita coisa em imóveis. Segmento de pets. Gigante! Gigante! Tem números divulgados no Brasil, se eu não me engano, é coisa de 130 milhões de pets que existem. Então, olha o tamanho desse mercado, tá? Segmento de viagens. A gente vê também pessoas aí, nomas digitais, criando cursos enquanto viajam. Ensinando a viajar com pouco dinheiro. Ensinando a transformar dinheiro em milhas. Ensinando a viajar com milhas. Enfim, aí quem gosta dessa área de viagens deve seguir algumas pessoas. São pessoas que a gente nem conhece, às vezes, na internet, porque não é o nosso interesse. Mas quem tem interesse está grudado, seguindo essas pessoas. E essas pessoas estão transformando a relação que elas têm com a audiência delas em negócios também. Elas vão lá e lançam um curso, lançam um e-book, tá bom? E também dá para fazer uma segmentação, assim, por profissional liberal. Então, vamos supor que você é um arquiteto e você tem um puta resultado em alguma coisa. Você também pode fazer para outros arquitetos. Vou falar do caso do Bruno, esqueci o nome dele agora. Bruno de alguma coisa, que é um cara muito legal, que é psicólogo. E ele dá palestras e tal. E ele tem um curso de marketing para psicólogos. Então, tem assim, dá para fazer para advogado, dá para fazer para psicólogo, dá para fazer para tudo. Tá? Segmentado aí pelo que vocês imaginarem. E parei por aqui, né? Porque já foram, pela minha contabilidade, já foram quase 60. Então, ainda vou detalhar mais esse material, abrir um pouco mais. Mas, basicamente, para mostrar para vocês aí como que a gente tem que olhar para as nossas habilidades, né? Para a nossa história, para as nossas competências e ver o que a gente pode ensinar. Falei aqui da maternidade e lembrei agora. Tem curso, curso, tanto lá fora quanto aqui, indo super bem, que são cursos para ensinar a criança a dormir, né? Essa questão de amamentação também é uma dor muito grande de quem tem... E olha que é um mercado grande, porque todo ano a quantidade de bebês que nascem, né? E de pessoas que têm condição de pagar. Então, às vezes, não é a classe... Ah, não vai precisar, mas uma mãe ali mais colada com o filho, mais classe média e tal, é capaz dela ser uma... bem interessada nesse tipo de coisa. Ah, lembrei, eu tenho uma aluna que está fazendo um curso sobre parto natural, porque ela é especialista nisso. Então, é uma tendência também crescente de pessoas cada vez mais querendo entender sobre isso, estudar sobre isso, que tem o desejo, mas ainda tem medos, tem inseguranças. Então, tem uma aluna que fala sobre isso e que está fazendo um curso sobre isso. Tem uma outra aluna que entrou na última turma, que é nessa parte de ginecologia natural. Gente, tem tanta coisa, assim, que eu vou lembrando aqui, né, das pessoas, mas é muita coisa mesmo. Tem aluna que... tem uma que é ótima, que é para um público evangélico, e são pessoas que... é... da espera ao altar, uma coisa assim. É uma história assim, né, porque tem muitos evangélicos aí que tem suas regras e, né, que tem que casar virgem, sei lá o que... não entendo exatamente, mas tem várias questões. Então, tem gente também se posicionando aí para essa área. E é isso, gente. Olha, tem bastante coisa, tá, para fazer. Eu queria saber o que vocês acharam, se deu para dar uma luz, um insight. Quem quiser compartilhar agora comigo o que que está fazendo, o que que está pensando, qual sua área. Legal? Tá bom? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui na... nos comentários de vocês, porque aí eu vou de cima para baixo agora, tá, pessoal? Gostaram? Não teve coração, tá todo mundo quieto? Vocês estão quietos, porque vocês estão gostando, é o quê? Foi ruim ou porque foi bom? Vamos lá. Não viu um coração, fiquei assustada agora. Ah, deixa eu ver aqui. Melhorou, melhorou. Deixa eu ver aqui o que mais. Carol, estou adorando o curso Empreendence Digital, revendo muitos conceitos. A Núriam Batista, segmento de língua portuguesa. Amplo, tenho muita dificuldade. É bom fazer enquete. Gente, a enquete no Instagram é excelente. Hoje mesmo eu estava olhando um caso de um rapaz que ele fez uma enquete para decidir qual dos dois cursos ele deveria lançar. Ele já tem outros cursos, mas ele usou exatamente esse recurso da enquete no Instagram para decidir. E foi assim, de lavada. Foi 70% contra 30%. Então, para vocês verem como quem decide mesmo é a audiência, tá? A resposta sempre está com a nossa persona. Fala sobre conteúdo gratuito. Outra live. A gente fala também sobre isso lá nos nossos encontros, tá, Rosana? Porque senão eu vou fugir muito aqui. É muito bom, criatividade, inovação, show, empreendedorismo para pessoas com deficiência. Olha que top. É um super nicho, hein? Tem que ver aí como é que conversar com pessoas de deficiência, né? Provavelmente, assim, mesmo sendo um nicho pequeno, eu acho que a identificação, o sentimento de tribo é tão grande que mesmo sendo um nicho pequeno, você vai vender muito. Porque a sua conversão dentro de um mercado desse vai ser muito alta. Área de educação. Isso que a gente está fazendo é educação. Cursos online e educação. Então, ensinar a fazer cursos online e educação. Essa parte de educação infantil, aí vocês que são da área de educação infantil, tem muitas dores. Mães, mães em geral, pagam bastante por qualquer dor que é relacionada aos filhos, né? A gente, eu, por exemplo, tenho uma questão com filha que não se alimenta direito. Aí eu vejo aquela Gabriela Capã, né, no GNT, que as crianças vão pra lá e voltam comendo tudo e eu fico apaixonada. Eu falo assim, meu Deus, eu acho que eu pagaria 5 mil reais pra, se ela resolver, numa consulta, pra ela eu pagaria 5 mil reais, assim, se eu saísse de lá e ela fazendo minha filha provar as coisas. Porque minha filha tem uma resistência de provar as coisas, né? YouTube, sim. Ó, a pessoa falou aqui de design, sim. Tá vendo como tem demanda? Transição, propósito, empoderamento. Empoderamento eu acho super vago pra fazer curso, tá? Eu acho que, de forma geral, empoderamento é uma coisa que tá no contexto de muitos cursos, de muitas pessoas. Eu mesma, eu jamais farei um curso de empoderamento feminino, mas eu sei que muita gente, mesmo eu não me posicionando dessa forma, muita gente fala pra mim que o meu trabalho de conteúdo é muito de empoderamento feminino. Então, eu acho meio, assim, difícil das pessoas se identificarem diretamente. Sou psicóloga do trabalho com habilidades sociais, o nicho seria destacar uma das habilidades como, por exemplo, falar não. Ou poderia escolher habilidades, falar em público, expressar emoção. Eu acho que é falar não, ninguém vai comprar um curso pra aprender a falar não, né? Eu acho que o falar não, ele tem que tá dentro do seu conteúdo, no seu método, no seu processo. Mas qual é a dor que ela vai resolver, né? O falar não tá inserido na resolução de que problema? A gente tem que identificar o problema e a dor, ok? Já falar em público é um negócio que por si só configura um nicho e um curso. Eu tenho um aluno que tá fazendo o curso dele sobre falar em público, tá? É, coach de apresentação em público, ah, foca super bem, expressar emoções faz parte, mas acho que é um passo antes de apresentação em público. Psicologia, é, psicologia positiva, por exemplo, é uma área de especialista, né? Então, ninguém vai comprar, ah, vou comprar um curso de psicologia positiva. A menos que você seja outro psicólogo querendo se especializar mais numa outra área da psicologia. Aí eu acho que cabe, mas pro público final eu acho que não, porque ele não vai entender. A gente tem que evitar jargões como especialista sempre. A gente tem que sempre pensar em dor e problema do público-alvo. Ah, que mais? Fazer um curso de menor nível, descer um nível sim, descer um nível sempre, mas mais focado. Que pena, esqueci do horário de verão, moro no Nordeste. Eu também esqueci do horário de verão, já me desculpei, entrei atrasada. Cris, eu também, vai ser salvo por 24 horas. Se preparando pra amamentar, começou agora. Franquia, eu acho que franquia deve ter espaço sim. Deve ter bastante espaço, porque a gente ainda é um negócio que movimenta muito dinheiro e tem muitos dados. A gente tem associação de franquias. Agora mesmo, eu tô indo domingo pra São Paulo. Na segunda-feira, eu vou dar um treinamento pra 140 franqueados de uma marca bem conhecida no Brasil. E vou falar de quê? De Instagram. Então, é só você entender quais são as dores que o pessoal que trabalha com franquia hoje tá passando, entendeu? Então, não é assim, ah, vou dar um... ou é um curso sobre abrir franquias. Aí já é uma outra história, né? Então, tem que conversar mesmo com o público-alvo. Como podemos nos destacar no desenvolvimento pessoal? Eu falei várias coisas aqui. Várias coisas. Focar no meu conteúdo em viagem pra pessoas com deficiência, acho interessante. No segmento de desenvolvimento pessoal, tem bastante procura? Sim, tem uma procura, mas é uma procura muito dispersa com milhares de problemas e dores e tal. Então, você tem que... Desenvolvimento pessoal, todo mundo gosta. Mas o que tem de graça de desenvolvimento pessoal é muita coisa. Então, você realmente tem que ser específico na sua transformação. Ah, babababá, cadeirante... Na área de educação de filhos, eu acredito que sim. Educação de filhos, eu acredito que sim, tá? Eu não trabalho com isso, mas o que eu sei te dizer, por exemplo, é que o pessoal que é coach tá procurando muita formação em coaching parental justamente pra ajudar os pais nessa área de educação infantil. Eu, por exemplo, tenho muitos desafios nessa área. Tenho uma empresa de divulgação, quero usar a ferramenta pra mostrar como a empresa se diferencia. Acredito que vai ajudar muitas pessoas. Estou fazendo pesquisa na minha audície com formulário, legal. Odontologia. Odontologia, você pode também optar por ensinar os pares, alguma coisa. Eu não sei o que vocês conseguem ensinar online, mas eu tenho o caso clássico do... É o Eder? Acho que é o Eder o nome dele. Ele que criou um curso de gestão de consultório de dentista e ele hoje faz muito dinheiro com isso. Bastante. Ele virou a referência pra todos os dentistas no Brasil. Marketing de eventos. Falar um dia sobre marketing de eventos. Eu já fiz muito evento na vida, então, quando eu era gerente de marketing. Então, tem muita gente que trabalha com eventos, só tem que identificar um público que precisa que você ensine as suas habilidades de eventos. Tem que identificar um público, tá? Pesquisei sobre curso de sustentabilidade no design de interiores. Tem muito pouco, achei dois cursos, o resto é pós-graduação. É um nicho bom. Seria, assim, até um pouco... Leviano da minha parte de falar assim, é bom ou não é bom, né? Porque eu não tô dentro desse nicho. Não tenho números de pessoas que vendem nesse nicho. Mas a gente tem que ver como tendência aí. Sustentabilidade é uma coisa que a tendência é só crescer. Ela não tá encolhendo, ela só tá expandindo. Cada vez mais pessoas conectadas com isso, né? Então, a gente tem que ver se isso é mais pra quem... Se a gente faria isso mais pra quem é arquiteto mesmo, ou designer de interiores e quer ter um diferencial. Então, uma outra formação nessa... Ou se a gente faria isso pra... Eu não vejo muito isso pro cliente final, entende? Eu vejo mais um curso pra outros profissionais. Ah, Brasília conectada, estrutura de micro... Ó, micropigmentação, sobrancelha. Essa área de estética, todo mundo... Tudo que eu ouço falar é uma área que vende bem, tá? Ah, bababá, como conseguir respostas da minha pesquisa? Devo oferecer uma recompensa? Não, eu não acho que tem que oferecer recompensa não pra não desviar. Eu acho que você tem que bater perna. É falar no WhatsApp com as pessoas, é tomar café com as pessoas. Ou você pode fazer o seguinte... Uma vez eu dei uma consultoria online, eu tive 68 respostas, foi uma espécie de recompensa, né? Mas foi... Quando eu falo recompensa, é não fazer uma troca da resposta pra um prêmio. Ah, resposta é que você ganha um prêmio. Porque a pessoa pode fazer de qualquer jeito, a gente pode perder um pouco a qualidade. Mas o que que eu fiz? Com as pessoas que responderam a pesquisa, eu falei, ah, no dia da consultoria online, eu vou priorizar as respostas ao meu conteúdo na consultoria, eu vou priorizar pra quê? Pra as pessoas que botaram as ideias delas na pesquisa. Então, o que que acontece? Elas não iam mentir o que elas botaram na pesquisa, botar de qualquer jeito, porque, na verdade, elas queriam minha opinião sobre aquilo que elas botaram. Então, pelo contrário, elas foram mais detalhistas ainda, porque no dia da consultoria online eu ia pegar o caso delas, o exemplo delas, né? Tá? É... O que mais? Melhor estratégia? Um produto de ticket menor após um ticket maior, um ticket maior... Eu acho que... Ai, tem vários casos. Eu comecei com ticket alto, hoje foi uma outra época. Eu acho que o primeiro produto a gente aprende muito e preço não pode ser uma objeção. Então, a gente tem que tentar ter um ticket menor, pode tentar um ticket menor, porque o principal objetivo qual é? Que eu falei lá na aula 2. Depoimentos, é... É prototipar nosso produto, modelar, ter a aceitação das pessoas, entender a gente não tem aceitação, a gente não tem o feedback, até que a gente comece a ministrar o curso e ouça o que realmente gerou valor pras pessoas. E aí, a gente faz uma lapidação depois disso, depois grava direitinho. Então, eu sou favorável ao ticket menor, mas não tão baixo. Não tão baixo. Eu acho que tem gente que tem medo e bota muito baixo. Tem uma aluna minha que eu já briguei com ela, porque o curso dela vale bem mais que 97 reais. Dá muito trabalho, inclusive, tá? Então, a gente tem que saber se dá valor, sabe? Mesmo que venda menos. Então, a gente tem que dar valor pro nosso produto. Segmentação na organização... E tem mais. Quanto mais alto o valor, mais você atrai. Se você tiver muita segurança, no conteúdo for boa, né? Tiver autoridade no que tá falando, você atrai menos gente, mas você atrai um público melhor. Então, isso faz diferença, né? Você ter um público com um pouco mais de poder aquisitivo e um pouco mais de comprometimento. Porque ele tá pagando mais por aquilo. Ele geralmente faz mais o curso, geralmente se empenha mais. Quando a gente paga muito pouco, complicado. Muita gente abandona pelo caminho. Carol, na área de confeitaria eu consigo selecionar um produto tipo brownie? Eu acho que consegue. Eu acho que consegue. Tem muita gente, ó. Tem gente que faz brigadeiro gourmet. Tem gente que faz... Eu vi há pouco tempo uma pessoa que ela tá fazendo um tipo específico de doce que tá na moda aí. Só que eu não vou lembrar o nome. Tipo aqueles macarrons, sabe? Que é um negócio que é bonito. Que as pessoas gostam. Eu não gosto daquilo. Mas tem muita gente na confeitaria que faz aquilo, né? Sou fotógrafa de família. Penso fazer um curso pra ensinar mães a fotografarem seus filhos. Mas sei que já tem outros cursos do mercado. Não. Eu acho assim... Tudo já tem outros cursos. Tudo. Você não pode pensar assim. Eu dei o meu exemplo do Instagram. Que o meu Instagram... Meu curso deve ser assim. O quinto curso de Instagram que eu tinha no mercado. E agora, depois que eu lancei, eu já vi três, quatro pessoas da minha área. Meus concorrentes lançando o curso de Instagram agora. E já tinha gente que tinha lançado antes de mim. Então, quando a gente chega depois, o que a gente tenta é fazer uma proposta de valor. Mais direcionada, né? Mais direcionada, né? Eu fiz um curso de mentoria extra, um encontro com as pessoas. Justamente porque eu vi que tá tendo uma demanda muito grande disso. Ah, me ajudar. Então, isso aqui já é pra ajudar. E, em geral, as pessoas trazem pra mim nos três encontros que a gente faz, um por mês. Porque, assim, se em três meses você não definir sua proposta de curso, é porque você não tá estudando, não tá botando em prática. Então, só que também, quando eu faço outras turmas, aí tem sempre um atrasado lá da turma um, da turma dois, que quer vir falar comigo porque tá atrasado. E tá tudo bem, as portas estão abertas. Eu quero mais é que vocês tenham resultado. Então, a gente faz nesses eventos, nesses encontros em grupo, eu ajudo pra caramba com isso. Como eu tô ajudando aqui, né? Já teve curso que eu criei até nome. Durante o evento de mentoria, eu criei até o nome pra pessoa, porque veio, assim, na hora, sabe? Então, isso aí é tranquilo. Como eu estava limitada, sou coach de mulheres na área profissional, não tinha medo, dando as contas, quantas pequenas possibilidades eu posso desdobrar. Pois é, Rosana, dá pra fazer coisas bem interessantes, quanto mais que você tem, assim, ainda um corte de idade. Então, você pode realmente escolher a dor mais forte, porque a sua persona, ela vai ter várias dores. E qual é o nosso papel como criadora do curso? É escolher a dor mais urgente, porque a que tem mais demanda pagadora sempre vai ser a que é mais urgente e a mais intensa, é a que dói mais nela. Então, vê lá qual que é a maior de todas. E aí, as outras coisas, né? Essa tem que ser parte da sua promessa central. E as outras dores, você pode resolver também como bônus, com outros profissionais. Você pode também abordar no seu curso, mas não vai ser a promessa central do seu curso. Na área de direito, na parte de sucessões, inventar, viar, não sei te dizer, não conheço bem essa parte de direito, mas eu sei que tem muito advogado aí já. Hoje mesmo eu vi entrevista de um cara que fez cursos e que está vendendo bem para outros advogados, na área jurídica. Tem uma pessoa que me segue aqui, que eu esqueci o nome dela agora, que eu adoro ela. Ela é advogada de família, ela faz um conteúdo super legal aqui no Instagram e ela está construindo uma comunidade forte. Já já ela vai lançar um curso em torno desse tema, sabe? De questão de alienação parental. Então, ela foca muito nas mães que têm problemas de, eu acho que de separação. É advogada de família. Então, olha, dá para segmentar bastante. Ok? Como se vestir para transmitir a imagem que você se vê. Essa área de estilo também tem bastante coisa. Tem um cara que ele fez para homens e que ele vende super bem essa parte de roupa, de estilo. A parte de mulheres, você dá uma investigada no que é que tem e segmenta. Por exemplo, tem segmentos que têm dores, né? Que não acham o número, que não sabem se vestir, as gordinhas. Que é um mercado enorme esse mercado de pessoas mais obesas. Tanto que tem loja focada nisso e não teria. Não teria franquia, não teria loja focada nisso se não tivesse mercado. Tá? Pode fazer para diferentes segmentos. Eu estou só dando um exemplo que me veio aqui agora. Tá? Produtos anti-envelhecimento. Legal também. Muita procura, né? Orientação de recém-formados em engenharia civil. Para resolver que dor, né? Tem que ver qual é o problema que eles têm. A dor que eles têm. Algum nicho na área terapêutica. Ah, diversas. No meu curso tem muitos terapeutas. Esses dias eu conversava com uma pessoa aqui no direct. Que sofreu doenças auto-imunes. E acabou aprendendo, estudando muito sobre isso. Se curou muito. Então, olha só. Então, tem assim, muita coisa para você fazer, né? Ajudar pessoas que sofrem de doença auto-imune. Que é uma coisa que aumenta muito. Terapia para casais. Tem um cara lá na minha última turma do Empreendas. Que ele está fazendo para mulheres que estão entrando na crise dos 40. E é um trabalho meio terapêutico, meio coaching. Tá? Então, tem. Com certeza. Na área de terapia aí, tem também formação de outros terapeutas que estão gostando muito de se especializar em tetahealing e reiki. Olha quantos tipos de terapia alternativa você tem hoje, né? O Bruno Gimenez lá e a Patrícia Cândido, do Luz da Serra, que mexem com espiritualidade, mexem com fitoenergética. Pô, eles são um dos maiores de infoprodutos do Brasil. Eles vendem milhões por ano. Pesquisa com minha audiência através de formulário. É bom oferecer... Ah, já respondi a Vânia, que já entrou agora no curso. É minha aluna. Gestão de negócio, área financeira, marketing e vendas. Eu acho muito amplo, tá? Você querer oferecer um curso que vai ensinar marketing e vendas financeiras, escolhe uma coisa. Nome do curso. Não tem como criar nome do curso assim rápido. Aqui. Regina faz o curso da Alquimia da Autoridade. Pois é, o curso da Alquimia da Autoridade ajuda muito a criar esse posicionamento, né? Definir o nicho, a persona e depois entrar com as táticas, depois entrar com as mídias sociais. Porque como que você vai fazer, por exemplo, sua presença digital, seu site, se você não sabe quem você quer ser na mente das pessoas, né? É uma decisão que você tem que tomar. Pra que você construa autoridade, você tem que gerar conteúdo. Pra gerar conteúdo, você tem que saber muito bem qual é o seu nicho, definir sua persona, criar uma marca pessoal. Então, tem essas coisas que antecedem mesmo, que são importantes pra você ter uma presença digital que gere frutos. Não é uma presença digital qualquer. É uma presença digital focada. Preciso achar melhor o tema. Como se vestir de acordo com a imagem que você quer passar. Eu trabalho com consultoria materna. Eu tenho aluna que, na época, o curso dela, ela até engravidou no meio do caminho, porque ela teve muita dificuldade de engravidar. Já tinha mais de 40 e aí engravidou do filho sem fazer tratamento. E ela ia fazer o trabalho dela. Ela é terapeuta e ela ia fazer, coach e terapeuta, ela ia fazer pras tentantes. Então, ela segmentou o nicho pras tentantes. Sou a Monique, no segmento de produtos artesanais sustentáveis voltados para o universo infantil. Oi, Monique, tudo bem? Super crescendo essa parte de trabalho manual, artesanato, ensinar isso. Tem muito mercado, muito mais pra escalar do que você ficar vendendo, né, um a um o produto. Como abrir o primeiro escritório de engenharia? Se tá manjado? Não sou engenheira, então não sei se tá manjado. Eu não vejo muita coisa nesse nicho, tá? Mas eu acho legal. Ter vários cursos para o mesmo nicho é problemático? Não, não acho. Eu acho que se você construir a jornada da tua persona e você for resolvendo algumas dores dela, é natural que ela queira dar o próximo nível e dar o próximo passo. Isso, por exemplo, acontece na minha audiência. Eu tenho várias pessoas da minha audiência que têm vários dos meus cursos. Eles começam com um, depois vai pra outro, vai pra outro, vai pra outro. Então, tem vários de vocês aqui que fizeram alquimia da autoridade e agora estão entrando para o empreendedor digital, né? Tem vários de vocês que estão me conhecendo há pouco tempo, estão começando pelo Arras no Insta. Mas já estão aqui há mil por hora querendo já entender como fazer curso online e tudo. Porque até quem assiste o Arras no Insta fala, Nossa, mas é fascinante porque eu aprendi da minha casa coisas que eu não sabia e é prático, é conveniente, é barato, mais barato que você ter uma consultoria disso. Então, a pessoa fica até já vindo. Olha, não é tão complicado assim. Ela faz com slide e tal. E o importante é o valor que você gera. Vocês veem, o Arras no Insta não foi pra estúdio, não teve uma mega produção, não tinha nenhum videomaker, não paguei uma fortuna. Eu fiz tudo com minha webcam, meu computador e meu conteúdo, sabe? Então, é rápido fazer um curso daquele. Eu já falei pra vocês, em um mês estava tudo pronto, tá? Fisioterapia e literal, o que fazer no lugar de uma temporada. Não entendi. Lançar um de artesanato. Sempre falo que não é bom. Também não tem muita graça. Dá uma pesquisada no nicho de artesanato. Se você assistir a aula 1, eu até falei lá. Pesquisa do Hotmart destacando artesanato. Consigo fazer material para os dois públicos? Tem como ensinar o profissional projetar a sua forma sustentável? Tudo pode. Você só não pode querer fazer tudo de uma vez. Porque você vai ter muito trabalho. Você vai estar fazendo o seu primeiro. Você vai estar aprendendo, tá? Acho a segunda opção mais atraente. Pagaria um curso desse se tivesse construído. O meu de gestão de negócio também ficaria pra empreendedor? Muita coisa. Muita coisa. Eu acho que é muito... Eu acho que você tem que... Mesmo que você não diga assim, ó. Gestão de negócio para startup, que você não põe no título. Quando você for fazer o seu texto, o seu título, a sua copy de vendas, ela vai ser toda voltada pra linguagem de startup, que é diferente pra profissional liberal. Então, às vezes, você não define no título do produto. Ah, por exemplo, o cara botou lá marketing para psicólogos. Às vezes, ele vai... Esse é bem nichado. No meu caso, o Arrasi no Insta, ele pega o público de autônomos e profissionais liberais. Então, tem um mercado maior. Até porque eu não via nenhuma necessidade de segmentar, porque eu não sou psicóloga, eu não sou arquiteta, eu não sou nada. Então, não tem um porquê, não tem uma razão, sabe? De eu fazer isso. E ele cabe perfeitamente pra qualquer pessoa autônoma e profissional liberal. E, mesmo assim, eu vendo muito pra lojista. Então, daí você já tira. E lojistas que ficam muito satisfeitas. Então, ele gera valor pra vários públicos, mas eu tive que focar o meu discurso de vendas. A minha copy tinha que ser direcionada, porque senão eu não ia converter tanto. Se eu ficasse na minha copy assim, você que é dona de uma loja, ou você que é profissional liberal, ou você que é empreendedor, ou você que é blogueiro, ou você que é... Como eu já vi, a pessoa fica cinco minutos só falando dez pessoas. Então, aquilo desconecta a pessoa, tá bom? Então, eu não recomendo isso, tá? É... Pá, 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 pá. Meu Instagram ensina receitas fáceis e rápidas. Já percebi que muita gente deixa de fazer por falta de tempo. Eu acho bem legal esse negócio de receitas fáceis e rápidas. Tem muita coisa na internet. Então, de novo, tudo que eu falo lá na aula 1, tudo que a gente compra online é porque tem uma sequência, facilita, faz a gente ganhar tempo, coloca a gente num método, que é diferente da gente procurar as coisas espalhadas e não confiáveis na internet. Então, eu realmente acredito que quanto mais coisas espalhadas na internet de forma desorganizada, mais nós, produtores de cursos online, vamos vender cada vez mais. Alguma ideia para a enfermeira criar um curso? Aí, eu não entendo muito da sua área, que a área médica tem algumas limitações. Então, tem áreas, por exemplo, que você não vai poder ensinar pela internet, mas com certeza aí deve ter alguma coisa de humanização. Eu acho que essa coisa de humanização, sabe? Do paciente, ou alguma coisa para as famílias, não sei. Tem que dar uma estudada em quem... Que público você quer ajudar? Você quer ser herói de quem? E aí, você pesquisa esse público, com certeza ele vai te ajudar a encontrar alguma coisa. Curso de teatro, não sei o quanto dá para fazer isso online, mas acredito que dá, porque minha aluna fez de canto, tem um monte de gente ensinando instrumento musical. A minha filha, Luísa, está aprendendo piano sozinha, pela internet. Então, eu acho que super dá. Você acabou não dizendo que acha legal um curso para mães se fotografar em seus filhos. Então, eu acho que é um nicho bem claro, né? E é uma proposta de valor bem clara. O que eu não sei te dizer agora, porque eu nunca testei isso, nunca conversei com mãe nenhuma sobre isso, eu não tenho nenhum aluno sobre isso, é se isso é uma demanda pagadora ou não. Agora, que tem clareza, que tem público específico, que tem uma promessa legal, né? Então, todos aqueles ingredientes que eu falei, eu acho que tem, não é um problema que dói, é menos problema, é mais desejo, mas tem muita mãe aí que é alucinada. Eu vejo mães que não têm dinheiro e pagam uma fotógrafa para fazer aqueles ensaios, né? Da família, todo mundo de branco, faz ensaio na hora que nasce, que a criança tem um mês, depois faz não sei quanto. Então, eu vejo que deve ter bastante mercado para isso. mas você tem que validar, tá? Eu quis dizer curso de contação de história, também tem que validar, tem que ver. Sou seu aluno online. Legal, muito bom, professor Lendes. Não te conheço ainda, professor, mas você está dizendo que é meu aluno, eu acredito. Não sei em que curso, coloca aí para mim. Quero lançar um de artesanato, sempre... Ah, a gente já viu esse. Ih, eu fui lá para baixo. Gostaria de criar um curso sobre educação financeira. Educação financeira, a gente sabe, que tem mercado. Então, é só uma questão de você se destacar. Olha aí, tem a Economirna, que é uma menina chamada Mirna, que faz uns vídeos super legais no Instagram, acho que ela tem curso também. A Natália Arcuri, maior case do país, né? De entretenimento financeiro com o canal Me Poupe. Já livro, tudo, milhões de seguidores. Falar para profissionais de saúde é muito amplo? Sim, sim, é muito amplo. Na verdade, é um mercadão enorme, bom. E você tem que ver o que você quer, que problema você quer resolver dos profissionais de saúde. Sempre a pergunta-chave é essa. Ah, a advogada de família está aí, me ouvindo. Gente, falta um minuto, então a gente vai ter que desligar a nossa live. Vou deixar aqui meu convite final, aula 3 no ar, aula 4 na quarta-feira. Aí a gente encerra, encerra as inscrições aqui para o curso Empreendasse Digital. Não percam, são mais de 14 bônus. Dê uma olhadinha na página de vendas, que lá na página de vendas tem um vídeo meu, tem uma descrição com tudo. Vocês já entram lá para o grupo fechado do Facebook e quando terminar esse workshop aqui, eu coloco lá a agenda dos nossos encontros mensais. A gente começa a interagir no grupo do Facebook. Vocês já vão estudando, botando a mão na massa e as dúvidas começam. E é a maneira que eu me proponho a poder ajudar vocês mais de perto, última turma do ano. Tá bom, gente? Então não percam mesmo essa oportunidade. O curso está barato, barato, para o que é. Ele vai subir o ano que vem. E é isso. Estou esperando todas vocês aqui. Pode confiar que o curso é top. A Ana Cristina está aqui falando que o curso é top. Então falta um minutinho. Vocês podem mandar direct aqui para mim. Podem falar com a Júlia no WhatsApp sobre questões de pagamento, que aí ela dá um jeito lá no... Dividir em cartões e nas formas de pagamento. Não percam essa oportunidade, tá? Eu super recomendo mesmo. É a maneira que eu posso ajudar. Através desse curso, tá bom? Porque tem gente que quer uma consultoria gigante comigo pelo direct. Eu não consigo. Consigo dar dica. uma consultoria profunda, não consigo, tá bom? Um beijo. Um beijo muito grande. E a gente ainda se vê. Quinta-feira eu vou fazer live. Quinta-feira? Quarta-feira. Vou fazer meio-dia, tá? Um beijo, gente. Até breve.